Olá meninos náticos, hoje vamos falar de cocô bom que, eita, este aqui da Cana é só um lançamento de vocês que não é mais um lançamento, né, que eu demorei pra trazer, certo? Então, primeiro vocês vão ver o nosso passo a passo e olha que beleza, olha como está o cabelo e daqui a pouco a gente conversa Música 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 Oh, on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And all I know We'll go Meus amores, vocês viram aí, tá? O passo a passo, porque eu perguntei a vocês Se vocês queriam dividir um passo a passo Ou sem passo a passo, e vocês estão me obrigando A fazer toda exatação Um passo a passo, né? Me poupe, hoje não está de caixinha O cabelo hoje está normal, porque eu não estava afim Tá? Não é todo dia que eu estou afim Não está fazendo caixinho nos cabelos, porque dá trabalho E também caixinho agora Só realmente quando for uma ocasião especial Eu faço meus caixinhos Fora isso, vai ser lambido e escorrido mesmo E vamos falar de Cocô bom Cocô bom Cocô bom Cocô bom Cocô bom Que é este produtinho aqui Maravilhoso Eu ainda tenho duas resenhas para fazer hoje Também de dois produtos da Cocô Que vocês vão entender o que é Mais no próximo vídeo, tá? Vamos lá Vamos lá, ver se esse negócio cai E eu me lavo meu chão todo de Eu acho que ia pegar a melinha e esfregar assim Neste nível A minha barriguda ali de touca Tá? Bom gente, vamos parar de barra barra E falar sobre o Cocô bom Na Cana Xion Que é um lançamento, não lançamento Que já lançou há muito tempo Só agora que eu vim fazer resenha Pra começar Cheirinho é maravilhoso, tá? E as hidratações da Cana Xion Não é aquela hidratação Tá! Consistente assim Se eu virar ela cai Mas E sempre são brancas Só a de coquetel que não é Mas elas sempre são brancas, tá? Super cheirosa E Essa aqui me surpreendeu bastante Em relação à hidratação Eu gosto da Cana Xion Então não adianta nem eu falar Porque me surpreendeu Porque eu gosto da Cana Xion Sempre usei E recomendo bastante, tá? Ela é uma máscara condicionante Você pode usar ela Como máscara hidratante Também como condicionador Eu uso A desmaia cabelo Deles Tá? A mais desmaiada Como condicionador Não como hidratação Eu gosto bastante dela Como condicionador E Máscara condicionante de coco Creme de Creme de Creme reconstrutor Hidratante, tá? Hidratação poderosa Cachos perfeitos Cachos perfeitos Mas a pessoa tem cabelo alisado Usa E vocês podem usar Gente, é uma hidratação Então qualquer tipo de cabelo Quimicamente tratado Ou não Pode usar Sem medo Porque as meninas agora não sabem A diferença entre hidratação e química Né? Porque tá difícil Eu falo isso, gente Não é querendo criticar ninguém, não É pelos comentários que eu recebo Comentários de hidratação A pessoa me pergunta se pode usar Se não é química Inesadas Podem usar Desculpa Tô tendo que agir Vamos lá Ela é de um quilo, tá? E ela custa em torno de Oito reais a nove reais Dependendo aí na sua cidade Tem cidade que custa Ela custa Quinze reais Lá na lojinha Que já tá aberto Lá o site, tá, gente? Se vocês não conseguirem Vê lá o site da loja É só me chamar no Instagram Eu vou deixar o Instagram da loja Aqui também na descrição do vídeo Tá? Vocês me chamam no meu Instagram No Instagram da loja Que eu respondo a vocês Lá na nossa lojinha Nelly Bonita Cosméticos Ela tá à vinda de Nove e noventa e nove Certo? Vamos lá Quem me reconstrutou Hidratante Condicionante Mix Mix Chocolate Canaixão É o queridinho da mulherada Aquela hidratação poderosa Para arrasar Cachos definidos Mega maciez Viro maravilhoso Sem falar Na reconstrução Imediata E simplesmente Um sonho Modo de usar Após lavar os cabelos É... Deixa agir por dois minutos Em seguida Enxague bem E retire todo o excesso Ou você pode deixar De trinta a quarenta minutos Certo? Como hidratação E eu uso ele como hidratação Hoje eu usei como hidratação O resultado é esse E é aquela... Eu deixei o cabelo secar E quando ele tava quase seco Eu vim com a escova rotativa E terminei de secar todo ele E botei a touca E o resultado é esse aqui E ele deu um brilho maravilhoso Nos meus cabelos O cabelo tava sem brilho nenhum Eita que quase Acabou dando um brilho Tira a mão da boca Acabou dando um brilho Muito Né? E esse cabelo agradece Não deixa o cabelo pesado Tá? Já esse Eu prefiro usar ele Como hidratação Do que como condicionante Eu testei como condicionante E não gostei Certo? Eu queria saber de vocês Se vocês já tiveram Já a oportunidade De usar o coco bom Da Canechon Né? Se vocês tiveram Deixe aqui no comentário Porque é muito bom Pra usar ele Como misturinhas Caseiras Né? A gente faz aquela Aquela hidratação caseira Eu recomendo Bastante Porque Ela é uma hidratação Bem oleosa E acaba deixando Aquela nossa misturinha Mais oleosa Ainda Então Pai hidratação caseira Eu gostei muito Do resultado Que ela deu também Nos fios Porque acabou deixando Uma hidratação Mais oleosa Né? Então é isso aí Meus amores Mais uma dica Para vocês Coco bom Da Canechon Maravilhosamente Maravilhoso Amei E super indico Aí para vocês Quem já usou Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber O que vocês acharam Então é isso aí Se vocês estão no canal Se inscreva Dê seu like aí Para eu saber Que vocês gostaram Do vídeo Tira a mão na boca Tá passando o vídeo Lá com a mão na boca Se vocês gostaram Do vídeo Tá? E ative o sininho Para que você Receba a notificação Toda semana E até o próximo vídeo Beijo, beijinho Fim com Deus Bye, bye Fui Tchau